Num momento familiar, assim, bem difícil que eu passei da minha vida, através de uma cunhada minha, ela me passou a Rádio Novo Tempo. Eu ouvi uma vez com ela no carro, achei interessante. Aí ela anotou num papel e falou assim, olha, sintoniza no teu rádio em casa pra você ouvir, vai ser bom, vai ser um aprendizado pra você. De início eu trouxe pra casa, mas eu coloquei o papel na cantoneira. E não sintonizei naquela correria do dia a dia e tal. E quando eu vim a passar por esse momento bem delicado, bem difícil na minha vida familiar, eu me vi assim, meio que sem chão. Porque tem momentos que a gente passa que às vezes a gente acha que mesmo tendo Deus, a gente não vai conseguir. E aí eu lembro que eu peguei esse papel que eu tinha guardado e vi lá, Rádio Novo Tempo, 97.5. Aí eu sintonizei no rádio e comecei a prestar atenção. De início eu ouvia de manhã, mais ou menos umas 10 para as 8 da manhã, o Hamilton Menezes. Tempo de refletir. E aí quando eu comecei a ter mais tempo em casa, eu sintonizei a rádio e comecei a ouvir pela manhã, de início, o Rodrigo. E eu achei interessante porque ele começava todas as manhãs, de manhãzinho, no primeiro momento, com a oração. E aí eu me encantei pela rádio. Comecei a escutar e comecei a participar. Entrei no Facebook, procurei a rádio daqui de Poços. Entrei em contato com o Rodrigo, pelo Menezes. Ele me mandou o WhatsApp da rádio e eu sintonizei. Entrei quase que todos os dias para participar. E eu me encantei também com as mensagens do dia. Porque essas mensagens, de início eu gravava no meu celular, eu colocava o gravador de voz e eu enviava para os amigos, para os familiares, para as pessoas assim que eu achava que precisava daquela palavra também. E aí depois ele começou a me enviar pelo celular já a mensagem. E aí era mais fácil ainda, porque daí eu não parava para gravar. Ele já me enviava e eu já evangelizava ali mesmo. O pessoal gostava bastante, falava assim, nossa, antes você pegou essa mensagem, falava, ainda é novo tempo. E achava um barato a rádio. E aí também eu gostava muito de ouvir o programa da Darley de Alves. Ali ajudava bastante, porque muita coisa ali eu me identificava. Eu passava por aquilo também, mudava os personagens, mas parece que o caso era o mesmo. E eu falava assim, nossa, como que eu não fiz isso antes? Por que eu não vi dessa forma, não tive essa visão antes? Então ajudou muito. Me ajudou bastante como pessoa naquele problema meu. E aí eu comecei assim, a ter uma outra visão sobre a Bíblia, nas explicações. E aquilo me fez melhorar muito como pessoa também. Eu me levantei, eu tive uma outra visão desses problemas todos, através da ajuda da programação da rádio. E eu vi que não era o fim do mundo, que tem coisas que eu tenho que aprender a colocar na mão de Deus, a orar e a ter fé. Porque não é no meu momento, é no momento de Deus. Eu, assim, quando eu comecei a ouvir a rádio, eu acho que ela significou mais tranquilidade, mais calmaria, mais aprendizado, mais fé. A rádio Novo Tempo, ela me ensinou a ter mais fé. A rádio Novo Tempo